E aí, camarada YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui de PES 2017 A nossa Master League aqui no PES 2017 Já falei 3 vezes PES 2017 Mas vocês entenderam, né? Vamos lá, rapaziada, tem jogo hoje Campeonato Inglês, Premier League Tem... o que mais tem? Tem Europa League, tem uma porrada de coisa aqui Que não vai ter que jogar, deixa eu só dar uma olhada do que tá acontecendo aqui Situação de jogador Ah tá, aqui são jogadores que foram convocados Para as suas seleções, né? Temos aqui o Matipo, o Klein, o Milner O Henderson, o Mané, o Roberto Firmino O Mingolet, o Lovren O Gruzic e o Felipe Anderson Beleza? Então tá bom, o Felipe Anderson foi... Ué, como assim, véi? Como o Felipe Anderson foi convocado se ele tá machucado? Eita, não me guia no time aqui, hein? Beleza, vamos avançar, vamos lá Vamos mostrar o calendário pra vocês, bora pro vídeo de hoje Mano, todo dia ao meio-dia tem vídeo novo De Master League, então se inscreve no canal pra não perder Os próximos vídeos se você ainda não for inscrito Enquanto isso, o WhatsApp me atrapalha De fundo, mas beleza, bom, vamos lá Deixe seu like, vamos tentar bater a meta de 1.500 likes Batendo a meta de 1.500 likes todo dia Tem vídeo novo pra vocês, beleza? Vamos lá, ó, aqui tá o calendário, ó Oitava rodada do Campeonato Inglesão Liverpool e Hull City E aí depois tem o Arsenal contra nós Nós contra Arsenal Arsenal contra nós, entendeu? Nona rodada, bom Vamos lá pra essas duas partidas, então Mano, a galera tá falando muito contratações Então eu vou começar a mexer contratações já, tá? Mas antes, vamos lá Deixa eu só ver como é que tá a posição aqui Ô caramba É, a gente tá com 17 pontos, terceiro colocado Tá, vamos avançar A gente vai ganhar Vamos tentar brigar por essa liderança O United, acho que tá liderando Não deu pra ver direito ali Só vê o uniforme aqui Ó o Hull City aí, mano Hull City com seu uniforme amarelo E... amarelo e branco e vermelho Que branco? Não tem branco aí não, não Amarelo, preto, né? É, tá Deixa eu ver como é que tá aqui, então Ai, ai Cadê o Roberto Firmino? Roberto Firmino Aqui, tá machucado ainda O Felipe Anderson foi convocado, ó Três semanas fora ainda Beleza, então Então, beleza Só vê um negócio aqui Mano, eu tô afim de testar o Roberto Moreno No lugar do Milner, mano Porque eu gostei muito do jogo que ele fez No jogo passado Deixa o Milner ali no banco E depois eu uso ele na posição que ele gosta de jogar Que é meio de campo, né? A gente não desperdiça o talento Nem de um, nem de outro, beleza? Dele Alli Marco Asensio Felipe Couto Little Couto, né? Roberto Firmino E o Mané, não Cadê o de bala? Menino de bala tá aí, ó Menino de bala tá jogando muito, hein? Menino de bala tá jogando pacas Partiu, então? Partiu, então Ih, peraí que o goleiro não tá legal não, hein? O Karius não tá legal Então vamos tirar ele Vamos colocar o Mingolet Mingolet que era titular do Liverpool, né? Durante um bom tempo E aí depois chegou o Karius E acabou tomando a posição dele Porque a galera Muita gente Não vai com a cara do Mingolet, mano O Mingolet é um goleiro que não agrada Muita gente Não só no PES Mas também na vida real Ele é um cara que muita gente É muito criticado na Inglaterra E eu não sei porquê Tipo assim, cara Eu sei porquê Ele falha uma vez ou outra Mas eu acho dele um bom goleiro Eu acho que ele é um bom goleiro, sim Mas fazer o quê? O Karius chegou e tomou a vaga E hoje o Karius tá jogando mais que ele, né? Mas beleza Vamos lá Tá aí o... Nossa, dentro de casa Dentro de casa, né rapaziada? Dentro de casa Pra dar aquele clima, beleza? Bom Vamos lá então Deixar a entrada dos dois times aí pra vocês Deixar a torcida do Liverpool Dar aquele show Aquela... Aquela... Aquela cantada da música doida Que eles cantam aí É isso aí mesmo Vambora Aí rapaziada A saída é nossa, hein? Vambora então Tá valendo Tá valendo aí o primeiro tempo Tão escuro, né? Clima estranho Um campo escuro ficou aqui agora Mas eu não sei, mano Vamos lá A torcida tá cantando A gente já vem pra cima do Russite A gente tem que ganhar A obrigação ganhar Coutinho voltando Depois de não atuar na partida passada Acabei poupando ele A tabelinha funcionando A tabelinha pra lá pra cá Bonita Tô viado Aí tomou minha bola aqui Acabou com a minha moral Ficou estranho esse uniforme laranja E eu de vermelha Tinha que ter trocado meu uniforme Pera aí Vamos Coutinho Isso Ó o Firmino Abriu o bate Olha só Atentei daqui mesmo Abriu o bate Ficou estranho, né? Mas beleza Vamos lá Boa, moleque Ó a senso Foi levando Tocou o Dele Alli Firmino tentou devolver O Dele Alli Deu certo Vamos ver Bateu Soltou o goleiro no rebote Olha o contra Eita Bixiga Um bate-rebate danado ali Qual que sobra, hein? Quase que sobra E vamos lá na pressão, mano A gente tá na pressão Por enquanto Só não cuidar Cuidar aí Que olha o maluco Caramba, o cara Debrou todo mundo Só faltou o time Dar uma colaborada ali Vamos lá O Asensio joga muito Dele Alli Firmino De balinha Vamos de balinha Devolveu no Firmino Devolve no Debala Que bola pro Debala Dominou Bateu Gol Do Liger Pô É dele É dele De bala Olha o Debala aí Olha o Debala desencantando Rapaziada Eu falei no episódio passado Que o Debala ainda não vinha Mostrando Todo aquele potencial Que ele Que ele mostrava Na Juventus Mas agora O cara vai embalar Fazer gol Você vai ver Escreve o que eu tô falando Debala vai embalar Fazer gol Vai virar artilheiro do time E o Firmino jogando muito Olha o toque do Firmino Os dois se entendem Os dois estão se entendendo Bacana Vamos lá 1x0 agora No primeiro tempo ainda Muito bom Vamos continuar assim Véi Continua assim Em 3 minutos Dá pra fazer mais um No segundo tempo Pra ficar bem tranquilo mesmo Vamos ver o levantamento Little Couto Little Couto Levantou Tocou pra trás Firmino Eita bichinha Moleque Calma Sobrou Vai roubar Ó Ó Ô meu juiz Daí é boa Daí é boa se eu soubesse bater Mas não sei bater Então Não sei se vai ser tão boa não Pera aí Vamos lá Little Couto na cobrança Vamos Little Couto Vamos ver rapaziada Vamos ver rapaziada Bateu Desviou Escanteio pra nós Ei bichinha Não adianta Escanteio É Tiro de meta Falta essas paradas Não sei bater Levantamento Olha o golaço Salvou Véio Queimar roupa O goleiro salvou agora Esse chute Deliari Vamos Ó o Moreno Devolveu Deliari Ah velho Tô tentando Tô tentando Tô tentando Fazer golaço de fora da área Mas não tá entrando essa pelota não Mas o goleiro salvou uma hein Um chutasse do Asens Boa tomada Molecote Deliari Deliari Foi levando Deliari Escorou Vamos ver Soltou o goleiro Coutinho bateu Bonito demais Coutinho deu aquele tapa Com um jeito na bola Né Aquela colocação Pra ela ir no ângulo O goleirão salvou de novo É Acabou Acabou Primeiro tempo Um a zero Tamo ganhando bonito Bacana O goleirão dele Está levando cada bolada Ele está dando até dó já Tanto chute Que não está dando o goleiro Rapaz Mais danada não Vamos lá Segundo tempo Tentar fazer mais um aí Pra ficar De buenas Ó o Klein rapaz Foi acelerado Passando por todo mundo Chegou Vamos ver O Klein rolou pra trás Vai pintar golaço Gol Do Lívia Pro Coutinho Liro Conto Número 10 O número 10 É bom né O número 10 Coutinho Liro Mano Que jogadaça desse Klein Lateral direito Ó que arrancada Ó que jogada Ó que tabela Linha de fundo Cruzou pra trás Golaço Sem chance pra zagueiro Sem chance pra goleiro Sem chance pra defensor nenhum Rapaziada Que porrada do Coutinho 1 2 a 0 Agora Menino Liro o Couto Está aí ele Nosso número 10 Nosso craque Jogadaça foi do Klein O Klein merece 80% desse gol Foi pro Klein Porque o cara jogou muito Lateral direito ali Nosso número 2 né A tabela funcionou Vamos ver o Asensio Perda direita O goleiro salva mais uma A vigésima que o goleiro consegue salvar Mano O Hull City é fraco demais Rapaziada Não queria zoar não Mas o Hull City é o time mais fraquinho Que eu estou enfrentando até agora Da Premier League Essa bola Calma Vira do outro lado Caramba Os caras são fraquinhas demais Deixa eu aproveitar aqui Antes que essa bola sai Deixa eu só trocar aqui Aproveitar né mano Já que a gente está ganhando bem Vou tirar o Coutinho Menino Lirocouto Vou colocar o Mané Colocar ele como segundo atacante E aí também vou tirar aqui O Asensio O Asensio cansou mais Vamos tirar o Asensio E colocar o Múnior Beleza Para a gente poupar os caras O Múnior prefere ir de meia de ligação Então beleza Vamos lá Dar essa mexidinha Essa trocadinha básica E partir Delialle Botou na frente Chegou Cruzou Olha o gol Gol O Liverpool Mané O Mané acabou de entrar Primeira jogada do Mané Primeira vez que ele rela na bola Ele já mete o Coco na bola Já mete para o fundo da rede Balança o Cabinho No fundo do gol Olha o Mingolê comemorando aí Cachorro Mano 3x0 Estou falando para vocês O Rucit Se não mudar vai cair para a Série B Porque o time nosso Nem está jogando lá aquelas coisas E estamos jogando fácil hoje E não é porque a gente é bom É porque realmente o Rucit está bem fraco Mano Bora golaço Boa 3x0 Fora o Zapavoro A primeira chegada do Rucit Faltando 5 minutos para acabar Que beleza O time do Rucit é fraquinho demais Vai brigar para não cair E continuar desse jeito Vamos puxar um contra-ataque Está acabando o bagulho E acabou Termina 3x0 Jogo fácil Campeonato inglês Pode vir o próximo Pode vir o próximo Que está fácil demais Está fácil demais Lá vem o gordinho do Uber Me encheu o saco Mano No meio da gravação Estou gravando Você vem no meio da gravação Procurar isqueiro Olha a minha cara Eu tenho cara de isqueiro Puta que pariu Rapaziada Estamos aqui Gravando de boa Do nada Chega o gordinho do Uber Me enchendo o saco Quem assiste as lives Vê o gordinho do Uber Beleza Bom Ganhamos 3x0 Nem fiquem que eu for O jogador do jogo ali O jogador do jogo é bom Beleza Vamos avançar A oitava rodada já se foi O United está com 2 pontos na frente A gente está com 20 Vamos buscar os caras Vamos buscar a liderança Porque nós Enquanto a gente não chega Eu não sossego Não sossego Enquanto eu não chegar Eu não sei Beleza Vamos ver Esse é um relatório Sobre desenvolvimento O Asensio está subindo O Asensio Esse cara Esse cara vai dar o que falar Nessa Premier League Bacaninha aqui O próximo jogo é clássico Contra o Arsenal Vai ser na onde Na casa dele Será Vamos ver Parece aqui Cadê a casa Vou mostrar aqui Quem vai jogar É na nossa casa De Buenas então Beleza Bom Deixa eu só ver O que tem negociação aqui O que está acontecendo aqui Observação Será que tem alguém que presta aqui Vamos ver Zuniga Hansei Cabaí Cabaí é bom Orelana O Snyder Lulik Bom Por enquanto Vou esperar um pouquinho Vamos lá então Para o jogo contra o Arsenal Vamos lá então Para o jogo contra o Arsenal Aqui rapaziada Clássico Dentro de casa Menos mal Pelo menos dentro de casa Não é fora E ó Nona rodada do campeonato inglês Só ver como é que está a classificação O que eu não vi Tá lá ó O Manchester United está com 22 A gente é vice-líder com 20 Se a gente ganhar O Manchester United Dá uma trupicada Aqui nós passamos esses malucos E aí fi Se deixar nós chegar na liderança Aguentem Segura nós Deixa eu dar uma negociação aqui O que é essa observação desse maluco de novo Tem uns caras bons aqui O Snyder Orelana Vamos dar uma olhada nesse cabaí Deixa eu só dar uma olhada Aqui a gente precisa de atacante Não precisa de meio de campo Tem esse orelhano aqui 30 anos Celta de Vigo Não quero jogador velho não Tem que ser um jogador mais novinho Para aguentar o tranco Aqui da Premier League Deixa eu ver como é que está aqui Vamos colocar por posição Vamos lá rapaziada Mexer com o ataque aqui Alba Mayang Seria um cara interessante Mas deve ser uns 500 mil Milhão aqui Porque é caro pra caramba Deixa eu ver O Harry Kane Eu já tentei Os caras não querem liberar Porque a gente Eles não liberam né mano A gente é da Inglaterra Então vai ser difícil contratar Outro jogador da Inglaterra Aqui o Alexandre Pato Que a galera está pedindo muito Então eu vou tentar Quem sabe Vamos deixar aqui Gabriel Jesus A galera também pede Então também vamos tentar Está certo que eu já contratei ele uma vez Mas mesmo assim Ainda continua pedindo Então vamos tentar Esse aqui ó Esse eu queria mano É o Thiara E joga muito É o Faraó né Começou no Milan Eu acho que não sei onde é que ele começou Mas eu via ele jogando no Milan Jogava muito Depois sumiu Não sei nem onde é que ele está Esse maluco aqui Olha o Royce aí O Royce O Royce Vamos tentar também Não custa nada perguntar Meio de campo Vou precisar de zagueiro também né Deixa eu dar uma olhada aqui Véi Pera aí O Sócrates seria um cara Muito interessante Ah não tem como Tem que esperar Bom então vamos avançar Bora para a partida contra o Arsenal Logo sem enrolação nesse trem Vamos ver quem vai estar bem fisicamente aqui Deixa eu ver Vamos montar o time aqui Pera Padrão aqui Aí pegou aqui Karius Deixa eu ver Vixi mano Está todo mundo morrendo nesse time Ou bexiga Olha o Klein aqui O Klein está mal Véi Vamos colocar então O... Cadê o nosso lateral Randal Bom Randal hein Bom esse lateral Não é ruim não Não estou zoando não Olha o Lovren Vamos tirar o Lovren então Ixi mano Está todo mundo mal Véi Aí lascou pipocando todo mundo Para jogar contra os caras O Milner também não está bem Colocou o Alberto Moreno Que virou titular Na minha opinião Joga muito O que vocês acham melhor Vocês acham que joga melhor aqui Alberto Moreno ou Milner Vocês viram os dois jogando Comenta aí Eu acho que o Mil... O Alberto Moreno Jogou um pouquinho melhor né Dele Alli Marco a senha Se o Henderson O Mané não está legal Então claro que não O Mané que joga E o Dybala Dybala também não está legal Mas vai jogar mesmo assim Não estou nem aí Vai jogar Oxê Tem que jogar fi É jogão importante Tem que jogar Beleza Eu acho que é isso Nem para o Felipe Ernesto Estar voltando né Olha lá Falta três semanas Para esse maluco ainda Ô meu Deus do céu Não é azar demais Véi Só foi contratar o maluco O cara machucou Vambora Partiu Olha o time do Arsenal ali Nossa Candreva Welbeck Ozil Sanches Sante Casorla 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 Sei lá como é o nome do maluco Coqueline Beleirin Olha o Beleirin Saudados do Beleirin Fez muito pelo PSG Na época que eu Que eu levei ele pra lá É um ótimo lateral mano O jogo é show hein rapaziada Jogão Jogão aqui no Anfield Partiu A saída é nossa Bora Pontapé inicial aqui Vamos ver se não consegue os três pontos Pra passar o O Manchester United Mano Tamo chegando Tamo chegando O time tá entrosando Não tá jogando lá aquelas coisas Tamo ganhando de um a zero Na cagada Na gata Tá parecendo o Quint Jogando aqui Só ganhando um a zero Daquele jeito Se bem que o Conigo é de três da ponte também Então Então também não é assim né Vamos lá Vambora Pressionar os maluco Que não ganha esse trem Olha mano O Arsenal é um time de giro pra caramba Também tem que ficar esperto Não pode deixar esse maluco em jogar Ó Alex Sanches é o cara do time deles Isso cara O cara é o capeta Com a bola no pé Não tem pedido não Bandeirinha Viado Levanta a bandeira Bandeira Aí boa Moleque Vamos Contra-ataque agora Boa Firminou Firminou Desarmou Bola na frente O zagueiro de novo Mano O Coutinho tá toda hora saindo na cara ali Uma hora o zagueiro não vai dar conta E aí nós Eita bexiga E aí nós Nós consegue Peraí que os maluco também é bom Viu O jogo tá bacana O jogo tá rápido Tá ligeiro Ih Ó o pesteado aí O Alex Sanches Ele vai lá dentro Desgramado Bateu O goleiro Boa Meu goleiro Salvou muito Tira daqui Tira daqui Antes que eu faça cagada Antes que eu entregue a paçoca Caramba Goleiro salvou E salvou grandão agora Ó o Dele Alli Dele Alli capricha no passo Dele Alli Aqui o Coutinho lá embaixo Isso É pro menino de bala Não vai pegar Não tem avião na bunda De bala Não tem nitro no estômago Peraí Ó Boa Deu certo Jogada Tabelaça Boa Devolveu Golaço Menino Firmino Rapaz Cabelo do Wesley Safadão Aí meteu pro gol Golaço do caramba De chapa moleque No ângulo Onde dorme a A corujeta lá Olha que golaço Nossa que cagado O Zagueiro Ele tá jogando errado Ó Tabela Com quem que foi Nossa lateral reserva lá Nossa lateral reserva Participando bem da jogada Menino Firmino De novo Firmino tá virando O cara do time Firmino tá jogando muito 1x0 Um golaço E pode ser que esse gol A gente assuma a liderança Do bagulho Que a gente espera Tanto tempo Ih acabou Boa Já acabou o primeiro tempo Foi na hora certo o gol Momento cirúrgico Do jogo ali A gente já meteu 1x0 Vamos ver o que dá Quem tá legal aqui Ah vamos andar Vamos manter mesmo assim Vamos manter igual Pro segundo tempo 1x0 Vamos que vamos continuar assim Só que tem que cuidar Mano Nós tá tomando muita pressão Do ar Senão o ar está chegando muito Nosso gol Tem que dar uma Agora dar uma recuada Dar uma fechada Porque senão não vai tomar o gol de empate É certeza que vamos tomar Se não vai jogar desse jeito Vamos dar uma melhorada aqui na marcação Bola vai sobrar Alberto Moreno Dominou Bateu Olha só Eita Passou lambendo ali Goleirão Goleirão ficou se cagando Agora se peidando De medo dessa bola entrar Ficou olhando Dominou Esse Alberto Moreno Joga muito Titular agora do time Está tudo fechado por ali Olha o time chegando de novo Ó Dele Alli Esse cara é moço Chegou Cruzou Dominou de bike Vai fio Olha rapaz Goleiro salvou Na ponta do dedo ali Mas não foi uma bicicleta né Foi meio que um volê Uma puxeta Sei lá como é que você chama isso aí Na sua Na sua região Mas eu chamo de puxeta Lambreta Não Lambreta não Lambreta é outra coisa Nandão burro velho Olha esse lançamento aí nas costas Boa Mano Tamo segurando por enquanto Por enquanto Tamo aguentando a pressão dos caras Que tentando partir para os contra-ataques Vamos ver Boa moleque A tabela do time chegou Alberto Moreno Dominou Trouxe perna à esquerda Goleiro infeliz Conseguiu pegar Igual futsal Você viu Defender igual goleiro de futsal Agora Mano Tá segurando Tamo segurando o jeito que dá Tem que cuidar dessas bolas aí Ó Chegou Entrou o Giroud ali Boa Giroud é o caramba Aqui não tem vez não Fica A marcação é bruta mesmo Nossa Olha essa bola na frente Veio o Arsenal Giroud bateu Boa Cara Esse goleiro hein Esse goleiro Vou falar para você mano O cara está voando Salvou nós já uma par de vezes Todo jogo ele salva nós Nossa defesa não está lá Aquelas coisas Então o goleirão está Está mostrando que Merece ser titular No lugar do Mingolê Olha que lança Hector Feleirin Fez o passe por dentro Nossa velho Olha o Candreva Olha o Candreva Vem o Arsenal Nos últimos minutos Cabeceou o viado Eita bixiga Boa goleiro Acabou o juízo 1x0 Conseguimos 3 pontos Mano foi difícil Foi o clássico mais difícil até agora A gente jogou contra o Manchester Jogamos contra o Totten Se não estiver enganado Ganhamos de todo mundo até agora Ganhamos de todos os grandes Mas esse aqui foi o mais difícil Foi difícil segurar os caras Se não fosse o goleiro Eles tinham empatado E tinham virado Porque jogaram pra caramba O nosso time não está pronto ainda Pra ganhar todo mundo não Mas aos poucos a gente vai lá Falta enfrentar aqui O Chelsea O Manchester United ainda Dos grandes acho que são esses Bom Líder agora Muito líder 23 pontos Segue nós agora United com 22 E agora Deixou nós chegar na liderança Vai ser difícil nós escapar agora Artilheiros do time Nas últimas 6 partidas Foi o Firmino Com 4 De bala fez 3 O Mané também E o Coutinho Seu menino Little Couto Aqui não aparece Nenhuma Nem assistência E nem pontuação Vamos melhorar Esse futebolzinho seu Tem o Felipe Anders Que logo logo volta E vai ter que cavar Um espaço nesse time Beleza Bom rapaziada É isso aí Eu vou terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like No mínimo 1500 likes É a meta de like Para esse vídeo Beleza E amanhã No meio dia Tem mais um Fui Tamo junto Abraço E até amanhã Tchau 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 Obrigado.